Em grande parte, evidentemente, só há velocidade e só há fábrica de bilhões de automóveis porque há energia fóssil barata para o fazer. O aumento dos custos do petróleo, a rarificação do bem, de facto vão introduzir a possibilidade de questionar este macromodelo económico que assenta, evidentemente, na energia barata. Não havendo energia barata, evidentemente que o sistema vai ter que responder noutros termos. Mas se a resposta vai ser, como nós gostaríamos de esperar, um repensar daquilo que é o conceito de veículo automóvel, muito bem, aquilo que nós tememos é que este problema possa não estar na mesa das negociações porque há demasiados interesses instalados, há demasiados lobbies, há demasiadas expectativas para que, de alguma forma, o modelo se vá adaptando a novas realidades. E, portanto, aquilo que para nós é fundamental, que é precisamente o repensar do veículo automóvel e repensar aquilo que é a gestão do ambiente rodoviário, pode ser que não estejamos a tempo de o fazer. Porque é fácil fazer estas alterações quando há dinheiro e quando há disponibilidade económica, é muito difícil fazê-lo, isto é, é fácil, de alguma forma, introduzir o conceito de morte zero na Suécia. É muito complicado introduzir o conceito de morte zero, de vias desculpabilizadoras, por exemplo, num país como a China ou um país como a Índia, com infraestruturas muito más, com uma tipologia de transporte muito complicada, com utentes que necessitam alterações profundas no modo de compreensão, no modo de percepção daquilo que é o risco rodoviário. Portanto, aquilo que nós podemos temer é que o sistema se vá adaptando de alguma forma e possamos continuar a ter sinistralidade muito alta, nomeadamente porque a resposta que nós neste momento já começamos a ter nos países em desenvolvimento e se manifesta e se, de alguma forma, se concentra no conceito do veículo tata, o veículo barato para toda a gente, é continuar a oferecer um instrumento que é inerentemente perigoso, perigoso para os próprios e perigoso para os outros. Portanto, é possível que venhamos a ter, não uma redução da mortalidade e da morabilidade automóvel nos próximos anos, mesmo com energia mais cara, mas exatamente o contrário. E por isso mesmo é que a Organização Mundial de Saúde, pode ser que este problema específico não esteja explicitamente no centro das preocupações, mas como a Organização Mundial de Saúde e os epidemiologistas e os médicos de saúde pública, todas as partes envolvidas na gestão e compreensão e gestão dos problemas de saúde pública, olham para as tendências e veem que as tendências não fazem senão agravar-se, identificam precisamente a necessidade de inverter certo tipo de tendências. Se o vão fazer num confronto direto com os interesses instalados, eu presumo que não. E me parece muito manifesto, me parece muito sintomático que toda esta década de segurança rodoviária tenha como parceiro principal a Federação Internacional do Automóvel.